Catalão, Goiás, 6 horas da manhã. Bom dia a todo mundo. Amanheceu chovendo, mas tá tranquilo agora, né? Mas não vamos falar sobre clima, né? Isso aqui não é o canal do Emete. Vamos falar sobre outra coisa que me parece mais preocupante. A situação na Ucrânia. Pessoas, nitidamente, está acontecendo uma escalada por parte dos russos. Talvez o que esteja acontecendo em Artemiovsk, que os ucranianos chamam de barremote, distraia do panorama geral, certo? Artemiovsk virou uma carnificina. Os russos cercaram a cidade por todos os lados, menos um. E mesmo esse lado que não está cercado, está ao alcance da linha de tiro, certo? Então, na prática, o cerco está fechado. Se a gente for dar uma olhada nas imagens, nos vídeos, a gente percebe que os soldados são muito despreparados, muito despreparados. Parece que a Ucrânia não está treinando eles, hein? Quem já serviu, sabe que treinamento é três meses, instrução é três meses. Então, você precisa de seis meses. Existem relatos de que os dois processos estão sendo feitos em cinco dias. Então, não dá para fazer em cinco dias, o que é necessário seis meses para fazer. E, como eu disse, os vídeos mostram soldados extremamente despreparados, fazendo o que deveria ser o serviço deles. E, sabe, é relato até de jornais ucranianos, você está aqui, o Ivo Internacional, de pessoas com 56 anos na frente de batalha. Quer dizer, estão sendo mandados, é até desumano descrever uma situação dessa. Mas, o fato é que a Ucrânia não tem a menor chance, mas nem a mais microscópica chance, e, mesmo assim, o pessoal do OTAN continua mandando eles para lá. E, pior de tudo, muito mal armados, não só muito mal treinados, mas muito mal armados. Certo? Muito mal armados. Estão lutando contra a artilharia fortemente apoiada por aviação, sem cobertura de artilharia e sem cobertura de aviação. Há relatos que falam na proporção de 10 para 1, em relação a tiro de artilharia. 50 mil tiros do lado russo e 5 mil tiros do outro lado. O OTAN, Ucrânia e Nazis. É uma guerra que, ela... Dizer, gente, assim, nenhuma guerra faz sentido, é bobagem, tá? É bobagem, é coisa de adolescente, cara que nunca superou. Eu concordo muito com o filósofo russo, Soloviev, que fala que há certos tipos de guerra preferível, há certos tipos de paz. Eu sempre chamo essas formas de paz horríveis, de paz palestina. Paz baseada na opressão, na humilhação. Esse tipo de paz é inaceitável. E era a paz que os russos étnicos viviam no território que sempre foi da Rússia, que é o da Nova Rússia. Aquilo sempre foi russo. Não existia Ucrânia antes de 1992. Dizia, ah, isso aqui era Ucrânia. Não, não era Ucrânia, porque a Ucrânia não existia, ela nunca tinha existido. Até era a Rússia. Quem tomou aquelas terras aos turcos foram os russos. Quem fundou todas aquelas cidades foram os russos. Quem industrializou, quem fez as rodovias, as ferrovias, porque falando da herança, vamos acabar com a herança do comunismo. Então, a herança do comunismo é a Ucrânia. É o que o Putin vai fazer, vai acabar com a herança do comunismo. Porque a Ucrânia é uma herança do comunismo. As cidades, em sua maioria, são industrializadas, ou eram, pelo menos. Hoje, a Ucrânia faz mais pobre da Europa. Porque os russos as industrializaram, fizeram rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas nucleares, termoelétricas, hidrelétricas. Foram tudo soviéticos que fizeram. Não tem, basicamente, nada na Ucrânia de infraestrutura nova. Para não dizer que não tem, foi o aeroporto de Borispol, que foi feito para a Eurocopa Ucrânia-Polônia. Certo? Então, o país foi todo feito pela União Soviética, pelos russos. E aí, vim com essa arma, e, meu Deus, são territórios, historicamente, ucranianos. Não! Isso é mentira. Porque, repito, não existia Ucrânia. Certo? Ucrânia é uma invenção. Não estou dizendo que não existiam ucranianos. Os ucranianos, de fato, existem. Os habitantes originais da Malorrússia. Em especial, a Malorrússia Ocidental e a Malorrússia Central. E as franjas da Malorrússia Oriental. Mas, de sume e voltava até a Nova Rússia, aquilo sempre foi Rússia. E habitada por russos étnicos que falam a língua russa. Ucranizar isso à força, como eles estão ucranizando os romenos do Bucópita do Norte à força, os rusinos dos cárpatos à força, os húngaros da Transcarpátia à força, dos bielorussos de Rivni à força, os poloneses, e a história da Ucrânia com os poloneses é horrorosa, é horrível. Só lê a história da Segunda Guerra Mundial, mas os poloneses da região de Lvov à força, da Galícia Ocidental, por favor, não vão fazer com os russos que fizeram com esses povos, mas não vão mesmo. É estupidez achar isso. Dizer que um país soberano foi invadido. Sim, país soberano. Isso valeu para o Iraque quando os Estados Unidos invadiram. Valeu para o Afeganistão, valeu para o Fietnã. Isso é hipocrisia. Para a Líbia, que os próprios europeus é cheio dessas cirulas. Ai, não sei o que, um prédio. Eu vi um jornalista português que tem um canal no Telegram que nem é tão ruim. Nossa, um prédio foi atacado e não sei o que, não sei o que. E aí, não sei o que. Ah, gente, por favor, por favor. Na verdade, outro jornalista português, esse mais honesto, relatou o caso, sim, de prédios atacados, prédios civis. E eu não estou falando desses prédios civis como aconteceu muito. Os ucranianos entram em escolas, em creches, até em hospitais e usam eles como base de tiro. E aí, os russos viram, nossa, estão atacando prédios civis. São uns hipócritas, uns covardes. Mas nesse caso, não. era realmente um prédio civil habitado por civis. Foi atacado por um míssil, só que ucraniano, né? Aí, não se dá um pio na mídia. Ainda tem aquela questão ridícula de... do Tribunal Penal Internacional, né? O mesmo que nunca fez nada contra George W. Bush, que invadiu um país soberano. E esse, sim, passou fogo de gente mais a conta. Porque os bombardeiros russos prezam sempre alvos militares. Agora, os da OTAN, não. Os americanos, de forma nenhuma. É o choque e pavor. Quer destruir tudo. simplesmente descer a bomba. Não interessa quem está embaixo. Aí, você não via Anistia Internacional, você não via Tribunal Penal Internacional, você não via Repórter Sem Fronteiras, você não via ninguém dando um pio, falando um ar. Certo? Pelo contrário, a mídia louvava era a democracia sendo levada até os tristes territórios que tinham a chance de conhecer os valores ocidentais de perto. Tem muita hipocrisia nisso. Muita hipocrisia. Mas não muda o fato de que é desanimador. Sabe? Que a gente chega num ponto em que não consiga resolver uma questão simples que poderia ser resolvida. Os russos tentaram, inclusive. Só que foram enganados, né? Minsk I e Minsk II, os próprios proponentes ocidentais, disseram que foi tentativa de enganar os russos. Você perde completamente a credibilidade. Inclusive, vi um ministro alemão falando, nossa, e o Putin pisar no território da Alemanha, ele será imediatamente preso. Cara, eu duvido. que esses bondamoles teriam coragem. Porque, ai, o Putin, o Putin, o Putin, tá? É líder de um país eleito, líder de um país com 6.500 bombas atômicas. A maioria delas de hidrogênio, na verdade, né? Bombas termonucleares. E com muito mais mísseis do que bombas. Pode levar esses armamentos para qualquer lugar do mundo. Então, não vão prender o Putin, não. Não vem com essa, não. Certo? Não divulga essa desinformação, não. Ninguém tem coragem. Uma coisa é um bando de velho obediente aos ditames da OTAN proferiu a senhora.